Mais de 30 mil inscritos! Mais de 14 milhões de visualizações! Você sabe o que é isso? Eu sei muito bem, eu sei que eu tenho que agradecer demais pra vocês, não é verdade? Muito obrigado pessoal que nos acompanha, que perde o seu tempo com a gente, pelo menos um minutinho do seu dia. Muito obrigado, muito obrigado de coração! Bora comemorar, bora comemorar! Ei! 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 Ei Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.